Amém, glória a Deus! Amém, louvado seja Deus! Amém, Jesus! É forte, né irmãos, o manto do mistério? O manto está sobre a casa de anção E é normal que o inimigo se levante Mas como sempre ele só se levanta pra cair O nome dele será envergonhado Até a consumação dos séculos Quando pra todos sempre nós estaremos com o Senhor E não haverá mais o mal E lá não precisará nem de luz Nem de sol Pois o Senhor Jesus será a própria luz, amém? Amém, Deus! Amados, abram suas Bíblias No livro de Salmos, número 50 A palavra revelada pra esta noite está aqui Aleluia! Enquanto vocês procuram, vamos orar Senhor, nós te consagramos essa palavra Senhor, corta com essa palavra Deus, como diz no livro de Hebreus Pai, como uma espada de dois gumes A ponto de dividir alma e espírito Juntas e medula E também que seja apta a discernir os pensamentos e as intenções dos corações Porque é isso que a palavra fala E nós iremos sempre a favor da tua palavra Ainda que o mundo nos diga ao contrário Alaba suriando, alaba suriando lamandras Consagra, Senhor, corações e mentes Para que penetre esta palavra como uma espada afiada Para que o Senhor seja revelado os mistérios da tua glória Do teu poder Aleluia! Tira todo impedimento, Deus Tira toda ação anígna Sabemos que o Senhor podeia a palavra Porque ela é a prova do teu poder Porque ela é a prova da vergonha dele Da derrota dele Alaba suriando alias Nós convocamos agora, Senhor, o teu Espírito Santo Sobre esta igreja Sobre todos que nos assistem ao vivo Em nome de Jesus Está selada a exploração Ligada no céu como foi ligada agora na terra Amém e amém Amados, o tema desta palavra é Deus governa o mundo Deus tem mais prazer na obediência Do que no sacrifício Aleluia! O Deus Todo-Poderoso O Senhor Falou e chamou a terra Desde o nascimento do sol Até ao seu orcaço Vamos ficar de pé Em reverência à palavra de Deus Desde o Senhor A perfeição da formosura Resplandeceu Deus Virá o nosso Deus E não se calará Adiante dele Um fogo irá consumindo E haverá grande tormenta Ao redor dele Do alto Chamará os céus e a terra Para julgar o seu povo Congregai os meus santos Aqueles que fizeram comigo Um conserto Ou quantos sacrifícios Me voto Quantos votos nós fazemos com o Senhor? Quantos de nós não cumprimos? Ou quantos de nós Quando veio o primeiro sacrifício Pensamos em desistir? Versículo 6 Continua E os céus anunciarão A sua justiça Pois Deus Mesmo é o juiz Deus é o juiz Ele tem poder Para julgar Amém? Ouve povo meu E eu falarei A Israel E eu Deus O teu Deus Protestarei contra ti Aleluia Não te repreenderei Pelos teus sacrifícios E o holocaustos De contínuo Perante mim Da tua casa Não tirarei Vezerro Nem bodes Dos teus corralhos Porque meu é todo animal Da selva E as animárias Sobre milhares de montanhas Conheço todas as aves Dos montes E são todas As férias do campo Se eu tivesse fome Não tu daria Pois meu é o mundo E a sua plenitude Comerei eu carne de toros Ou beberei sangue de bodes Aí fazendo uma referência Sobre o que o diabo pede Em sacrifícios Amém, amados? Que o Senhor não precisa De nada disso O Senhor é santo O sangue dele nos basta Amém O diabo é que fica Com palhaçada De pede sangue de bode De animais Parece uma imitação barata De lá dos sacrifícios De Israel Do velho de Israel Porque ele é um imitador barato Ele é um mágico Ocultista Ele é tudo que não presta Ele é uma mentira Ele é uma farsa Aleluia Oferece a Deus Sacrifício de louvor E para o Altíssimo Os teus votos Amados, é a Ele É o Senhor O Seu sacrifício de louvor A sua dotação É o sacrifício Não sou bode Não é mesa branca Não é copotada Não é médium Não Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Amém E volta-me no dia da angústia E eu te livrarei E tu me glorificarás Mas ao ímpio Diz Deus Que tens tu De recitar os meus estatutos E que tomara o meu conserto Na tua boca Pois aborreces a correção E lanças as minhas palavras Para detrar de ti Quando vens o ladrão Consentes com ele E tens a tua parte Com adultos Em outras traduções Com devassos Versículo 19 Solta-se a tua boca Para o mal E a tua língua Compõe o engano Assentas-te A falar contra o teu irmão Fala mal contra o filho De tua mãe Essas coisas Tens feito E eu me calei Pensavas que era como tu Mas eu te armirei E em sua ordem Tudo porei diante Dos teus olhos Amém Deus Ouvi pois isto Vós Que vos esqueceis de Deus Para que vos não façam Pedaços Sem haver quem vos livre Aquele que oferece Sacrifício de louvor Me glorificará E aquele que vem Ordena o seu caminho Eu mostrarei A salvação de Deus Amados O sacrifício Hoje é a adoração Amém Tudo é por conta Da adoração O motivo da guerra espiritual É a adoração A quem você tenha adorado Aqui nesse salmo de Azaf O Senhor fala com importância Do sacrifício de louvor De adoração Não mais beber sangue de bichos Não mais oferecer holocaustos de animais Não mais Mas adorar Adorar para o Senhor Esse é o maior sacrifício Que você pode fazer neste mundo Do jeito que está Em meio às circunstâncias Você adora Deus Você derram Do voo Pode se assentar A igreja É tempo de adoração É tempo de obediência Quando você obedece Você também adora Deus A sua obediência Sobe como música Nas arenas de Deus É quando Ele te diz Não vá para a direita Vá para a esquerda E você vai para a esquerda Sem te dobear Isso é adoração É isso que esse salmo Diz aqui É o Senhor Que chama toda a terra Desde o nascimento do sol Ele é soberano A Ele toda honra Glória Majestade Domínio Louvor Pelos séculos Dos séculos E por toda a eternidade Mas Deus é santo Deus é espírito Embora que assim o adore Em espírito E em verdade Aleluia Deus é constante Ele não precisa Das suas mudanças De ideias Repetidas Todos os dias Você muda Principalmente Quando você escolhe Por Ele E você volta atrás Isso para Deus Sobe Como maldição Para a sua vida Vê como diz aqui Nesse salmo Deus é juiz Ele tem poder Para te julgar Amém Assim como o diabo É o acusador Aí ele foi dado Poder para te acusar E assim como a nós Foi dado poder Para adorar E isso causa inveja No inimigo Porque ele perdeu Esse poder Esse poder Ele perdeu Quando ele caiu Quando Satanás cai Ele perde A chance de adorar a Deus Ele não perde Onde fazer música Aquele roquinho Que você escuta É do diabo Ele ainda pode Tocar uma guitarra Ele ainda pode Incorporar O guitarrista famoso Como ele incorporou Nos solos De Jimi Hendrix E fazer solos Homélicos Por obras e olhos Tudo ele Tudo ele Tudo dele Caído Derrotado Para todo Sempre Amém Mas a música Do céu Aquela que os anjos Descem E derram Uma taça de ouro Sobre as suas mãos Se você toca um instrumento Sobre a sua voz Se você canta Ah isso só pode vir de Deus Amar Isso só pode vir de Deus E você tem a chance É por isso que o diabo te odeia Ele não quer Ele não quer somente te acusar Ele quer adorar Porque a terra é pela dança Mas ele perdeu Fiz umas anotações aqui Sobre este salmo Para também falar aos irmãos Aleluia Nós abrimos este salmo Hoje pela manhã Amado Os céus e terra São testemunhas de Deus Deus ele lembra O seu povo Neste salmo Da aliança Que firmaram com ele Mas ele vem se obrigado A acusar a Israel Falando em julgamento Porque ele é juiz Ele tem que ser justo A meia da natureza Do nosso Deus É uma acusação Contra os rituais Exteriores e vazios Ao culto sem conteúdo Meu Deus Quantos cultos Por aí sem conteúdo nenhum Pedindo sei lá o que Prometendo sei lá o que Sabe amados Me vejo memória A ler este salmo Hoje Sabe quantas vezes Eu abri a palavra Ou pedi em oração Uma casa Um carro Um bem material Para o Senhor Nenhuma Eu não me recordo De quando eu pedi Algo material Para Deus Mas eu peço Para Deus Para que o seu espírito Nunca se retire Da minha vida Amém Eu peço Para Deus Para que essa obra Cresça cada vez mais Para que o Evangelho Penébio Crescente corações e mentes Do que coisas Você sabia disso? Aleluia Esse salmo Me mostrou muito isso Amém Jesus A aplicação Desse salmo Ela pode se fazer Nos nossos dias Deus lamenta Um cristianismo Sem Cristo Que é isso Que nós temos visto Por aí Amados A motivação Tem que ser O Senhor Jesus É claro Se você buscar Ele Todas as demais coisas Lhe serão acrescentadas Isso está na Bíblia Lá no livro de Mateus Buscar primeiro o reino E a sua justiça E aí sim Todas as demais coisas Lhe serão acrescentadas Mas a sua motivação Não tem que ser dinheiro Você não tem que entrar Ao vivo no Facebook Buscando Que essas pessoas Que vão te assistir Comprem os seus produtos Isso é uma consequência Deus vai usar quem quer Ele usou até a mula Ele vai usar as suas bolas Ele vai usar Quem ele bem entender Para te abençoar Mas se a sua motivação Estiver nele Nós temos visto Muitas pessoas Que Vivem no cristianismo Sem Cristo E isso é triste Porque O mais difícil É uma pessoa Passar uma vida Aqui Ganhando almas Para Deus Tirando demônios Pregando E no final Acabar no inferno Passar toda a eternidade No inferno O que roubou do Senhor Ou porque mentiu Ou porque enganou O que nós Com um evangelho falso Porque não falou Que tinha que falar Porque não obedeceu Que o Senhor Jesus É burrice até É burrice Porque quem é inteligente Sabe Que tudo vai resultar Na eternidade Ou na condenação eterna Você pode escolher O Senhor te deu livre Armítrio Pode escolher Onde você quer passar Toda a eternidade Porque o seu corpo Vai morrer assim Mas a sua alma Ela é eterna Amém Amado Eu vejo muitos Arrebatamentos Ao inferno Ao céu também Principalmente ao inferno Porque é muito melhor Saber como não Ir para lá O que eu não devo fazer Para ir para lá Porque o céu é maravilhoso Todo mundo quer ir Então eu gasto Muito do meu tempo Vendo E as pessoas Que foram arrebatadas Para o inferno Com o intuito De ver as coisas E descrever Aqui na terra Contam que lá As memórias São intactas Os sentidos Permanecem intactos Você ouve Você cheira Você vê Porque a sua alma vai O seu corpo está morto Mas a sua alma está lá Imagina Você sentir aquele cheiro Fétimo De enxofre De podridão De carne De composição Ok Esse é o reino do diabo O inferno Não foi criado Para nós Não Foi criado Para Satanás E seus demônios Para o diabo E seus anjos caídos Porém Se você Escolher se revelar Contra o Senhor Se você Escolher a falsa adoração Como diz aqui no Salmo E o Senhor Fala aqui no versículo 13 Por acaso eu comerei Carne de todos Eu beberei sangue de botes Oferece a Deus Sacrificio de louvor E paga Altíssimos Teus mortos Da feita que você diz Eu vou na casa de oração Esta quarta-feira O Senhor já está Sonhando com isso Amados Amados Deus tem coração Amém Ele sonha com a sua presença Para esse lugar Ele sonha Com o que você vai recebendo Louvor Com o que você vai recebendo A palavra E de repente Por causa de um empecilho Chega uma amiga Na sua casa O que é assim que o diabo faz? É sutil Ou alguém te chama Para fazer alguma coisa E no primeiro empecilho Você desiste Você frustrou a Deus Deus tem coração Você precisa ter palavra O diabo não pode Te contrariar Ele não pode Ter o poder Para isso Não pode ter o poder De te paralisar Porque a ele Vai ser dado o poder De tentar fazer isso Deus não vai impedir Só que Deus não impede Porque ele acredita Em você Ele acredita Que você vai vencer E se quando você Não consegue vencer Deus fica triste Porque ele vai se mantiver Como derrotado Ele vai se mantiver Como vencedor Amém? Ele veio para te dar vida E vida em abundância Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Para todos sempre Senhor Nós te adoramos Amém Aleluia Amém Deus ele se volta Amado Contra a forma de culto Apenas esteril Com uma adoração Sem conteúdo bíblico A adoração Ela tem que ter Conteúdo bíblico Essa história De quem canta Toca instrumento E não conhece a palavra Não tem essa com Deus O fato de você Vir à frente Cantar um louvor Ele vai te exigir Mais responsabilidade Que a Bíblia diz Que a quem muito é dado Também muito é cobrado Então você precisa Se alimentar da palavra Você não pode Se conter um louvor mecânico Aqui de playback Ou com músicos E não tem nada Para oferecer Para as almas Do Senhor Declare pelo menos Um versículo Tenha conteúdo Porque essas pessoas Não estão se alimentando Amém A adoração vai se alimentando Ao Senhor Primeiramente E depois As almas Do Senhor Amém A Bíblia diz Que as ovelhas Reconhecem A voz do seu pastor Elas vão precisar Receber comando O pastor O pastor É Jesus O bom pastor Mas você Representa um pastor Aqui na terra Você representa uma pastora Então tenha conteúdo Gaste o seu tempo Decorando versículos Meditando Com o que tem a ver Com a palavra Por exemplo Eu cheguei aqui Hoje sete anos da noite Falei Que louvor vai ter a ver Com isso que eu estou pegando Já fui procurar lá Já separei Dei uma passada rápida Porque tem que fazer sentido Amado Senão não é adoração Nosso Deus É um Deus inteligente Nosso Deus Ele é muito inteligente Ele é Deus Ele é perfeito Imagina se ele vai Querer receber qualquer coisa Mas se o seu tudo Para o homem For pouco Então Deus Reconhece como muito Porque ele é soberano Se você ensaiou Se você preparou Uma palavra Mas deu umas deslizadas Aqui Deus ele reconhece isso Você pelo menos Se esforçou Mas nós Sabemos muito Aqui dentro Nesses dois anos de obra Gente que só porque Tem a voz bonita Chegar aqui E querer cantar De qualquer jeito Sem ensaio Amado Deus não recebe isso A Bíblia diz Que ele resiste A soberbos Mas dá graça Aos humildes Amém Não é humilde Eu sempre falo isso De andar toda Requenguela De andar toda Requenguela A gente tem que estar Belíssima para Deus Belíssima para Deus Cheiroso Banho tomado Cabelo Bem apresentável Nada de cara Lavada Passa pelo menos Um rímel e um blush Para dar saúde De você que é mulher Mas a humildade Aqui no coração A humildade De reconhecer Que é pó Mas que quer dar O melhor Para o Senhor Essa é a adoração Com conteúdo Amados Essa é uma adoração Inteligente É você dar O seu melhor Para Deus E para as almas De Deus Para o rebanho Do bom pastor Que é o Senhor Jesus Amém Hoje em muitas igrejas A adoração Se transformou em show Em ativismo piedoso Sem ligação Com o próprio Deus Em Israel Na época em que foi escrito Esse salmo O salmo 50 Aconteceu mesmo Essa realidade Está recratada Por Isaías E seu lamento O Senhor disse Você pode ouvir A sua Bíblia Isaías 29, 13 O lamento De Isaías Lamentando Uma Israel Pode contar com calma Fique em paz Amados Enquanto isso Eu vou falando Amém Isaías 29, 13 Isaías estava vendo A hipocrisia Do povo de Israel Isaías estava vendo Aqueles sacerdotes Pontosos E aqueles cantores Mas tudo hipocrisia Todo dia ligavam Os holofotes Prostituição Adutério Indolatria Pelo amor de Deus Amados Vocês vão Pernos Se vocês fizerem isso Olha Eu posso ter sido Tudo nesse mundo Porque eu vim do monturo Pensando Uma rouqueira Doida Toda tatuada Que não parava Com homem Mas uma coisa Eu nunca fui Na minha vida É hipócrita Uma coisa Eu sempre disse Ao Senhor Quando eu te conhecer Eu quero te servir Verdadeiramente Se for pra cantar Pra ti Que seja A adoração Que eu tenha A minha alma Naquele altar Amém Deus Que eu tenha Tudo de mim Como eu tenho Pro dia Amém 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 Então amados Eu pedia isso Pra Deus Senhor Me purifica Me limpa Eu quero te ter Verdadeiramente Eu quero que as pessoas Vejam em mim A tua face Amém Às vezes eu falo assim, Senhor, não deixa eu ter um filho desse louco que eu tô namorando, por favor, que eu vou sofrer muito, Deus. Eu quero ser mãe quando eu tiver o marido, no nome de Deus. Mesmo lá toda podrina, eu podia isso. Acreditem, Deus, ele me ouviu. Deus, ele me honrou, é por isso que eu não posso errar. Amados, o meu medo de errar é maior que o meu medo de ficar solteira pra sempre. Eu tenho um pavor de errar na área sentimental, eu não posso. Porque quando eu não merecia, ele teve misericórdia de mim. Quando eu não conhecia a sua palavra, hoje eu conheço, eu vivo a Bíblia. A Bíblia é real, a Bíblia tá na minha veia, a Bíblia tá em mim sonhos, a Bíblia tá em mim, a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. A Bíblia tá em mim quando eu tô manhando, eu tô correndo nas leias, ela abaixou em calabaias. E filho do homem levanta um lamento sobre a cidade de Tiro. E filho do homem profetiza sobre esse vale de ossos secos e eu correndo ali enlouquecida. Enlouquecida e a Bíblia tá em mim. Amém, Deus! Porque eu nunca fui hipócrita. Porque quando eu fui pra adorar, eu adorei com vontade. Quando eu fui pra adorar, eu adorei de verdade. Isso é uma honra. Recentemente eu falei pra Deus, Senhor, as minhas tatuagens estão todas me botando. Tu parece uma presidiária. Aí o Senhor falou pra mim, estou malhando lá, fazendo articulação, né? Eu sei lá na mente, mas tu és uma ex preta. Só isso que veio na minha mente. Aí eu, meu Deus, é verdade? Isso é pra sempre você se lembrar de onde eu te tirei. Não é pra pagar tatuagem nenhuma e não vai poder retocar. Vai ficar com cara de presidiar esse mundo de colégio público. Mas vai lembrar pra onde saiu, pra nunca mais querer voltar. Aleluia! Eu falo que seja em nome do Senhor. Todos acharam a palavra? Bem, irmão. E diz assim, o lamento diz a Lias. Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas seu coração está longe de mim. E o teu tempo comigo consiste só em montamentos de homens que maquinalmente aprenderam. A boca fala, louvado seja o nome do Senhor. Jeová. Aleluia. Esse é Deus. É Gaê, João. Mas o coração está bem longe. Você precisa viver o Evangelho. Isaías não entendia isso porque ele vivia o Evangelho. Porque o Evangelho estava nele. Ele tinha visões vindas da parte do Senhor. Ele tinha intimidade. Assim como os outros profetas. Ezequiel, amados, quando Deus falava com ele, homem mortal. Ah, ele se desfalecia nos pés do Senhor. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Só porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Porque, amados, Deus é Deus. Quando ele fala conosco, todo o resto tem que morrer. Todo o resto tem que ficar sem importância. Não importa que Deus está falando. Deus está se manifestando para homens mortais. Que somos nós. Como ele se manifestou para Ezequiel, para Isaías, para Jeremias. Jeremias, então, é quem chorava mesmo, coitado. Só fazia chorar. Mãe, Senhor, mas eles não me louvam, Senhor. Ah, Deus, você viu uma tragédia para Jerusalém. E quem quer saber? Deus tem misericórdia. Jeremias, para de chorar e fala. Vai lá e amusia. Porque em ti ninguém vai tocar. Eu estou te usando para amusiar e eu vou lá e amusiar. Não fica bom pena nos outros. Amados, vocês não podem servir a Deus pelos outros. Eu estava falando isso hoje. Como eu não posso servir a Deus? Pela minha irmã, não posso ser fiel por ela. Quem dera? Nossa. Acho que muito mais gente entraria no céu se fosse assim. Mas não dá, é individual. Cada pessoa tem seu tempo. Nosso papel é ir lá e anunciar, sermos profetas. Olha a casa de oração, vai lá e anuncia que vai trotir o seu nome e que vai devastar o Brasil. Ah, Senhor, mas aquele meu parente que mora lá para o sul. Anuncia. Se ele ouvir, quem colocou a marca do sangue nos umbrais, lá no Egito, por mais que não fosse hebreu, por mais que não fosse judeu, por mais que não fosse israelita, se salvou. Quem creu, não morreu. A terra e morreu. Então, fala para o seu parente no sul, olha, vai sobrar pedra, sobre pedra, cara. Sai daqui. Pega um peco, né? Aqui em Belém a gente fala, essa gira, pega um peco. Vaza. Se essa pessoa te ouvir, clã, não tem, meus amados. Se não, você avisou. Você não vai pagar para esse sangue. Hoje eu falei no Insta Stories. Agora é tudo assim, né? Snapchat, Insta Stories, Facebook, é tudo assim. E eu falei lá no Insta Stories. Eu falei, ei, eu vou falar uma coisa aqui que Deus está me mandando. Eu sei que vocês não vão me dar moral, mas eu vou falar porque Deus está me mandando. Não coloquem gorrinho de papai noel para os seus filhos. Isso é tudo do demônio. Esse bom velhinho é o capeta. Não vista seus crianças de doente. Não coloque trelo para mais amarem. Não bote gorrinho. Porque você está com toda maldição para o seu filho, para a sua filha, para as pessoas que você ama. Pelo amor de Deus. Se quem vai me dar ouvidos ali? Se cem pessoas visualizaram, se duas não colocarem gorrinho nas crianças. Amém. Mas eu já não paguei pelo sangue das noventa e oito. Amém. Se elas vierem a morrer e forem para o inferno, o Senhor não vai cobrar de mim lá no julgamento, não. O Senhor não vai falar, olha, essas duas aqui foram para o inferno, que estão noventa e oito, foram para o inferno. Porque eu te dei autoridade como profeta para tu avisar e elas não te ouviram. E tu me falou? Entendeu? Então, eu prefiro ter falado. Se Deus me dar o inferno, assim como eu falei de Halloween, falei no Insta Stories. Não, visto essas filhas de bruxinho. Isso é tudo do diabinho. Nada de árvore de Natal dentro de casa, mas a gente já está em outra fase. Que mais vai ter primeiro na eternidade. Vai ter tudo quanto é árvore. Porque tudo é do Senhor. Entendeu? Vai ter samba a uma. Vai ter pé de mamão. Vai ter tudo ali. Para que já ficar montando o árvore dentro de casa? Tudo do capeta é isso. Pelo amor de Deus. Se você quer tanto iluminar a sua casa, limar. Compre um negócio desse lá no comércio. Vinte reais. E bota. Fica girando. Fica doidinho, né? Mas pelo amor de Deus, não pega. Não pega porque não dá mais tempo para brincadeira. Jesus está voltando. Pega todos eles. Pode pegar. E para finalizar, amados. A adoração verdadeira é uma questão de coração. Como eu falei para você. Nós temos coração e Deus tem coração. O diabo não tem coração. Ele não tem nada. Não tem nem a chave da própria casa dele. Amém? Amém, Deus. Em meio ao formalismo no culto ao Senhor, Ele conclama o seu povo. Oferece a Deus sacrifícios e ações de graças. E cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Componenta-se com Deus. Aí sim, a maravilhosa e conhecida promessa do Salmo 50 repousará sobre todos os que o adoram. Amém, Deus. Essa promessa é maravilhosa, amados. O Senhor está falando aqui. Os que o adoram não precisam se sacrificar. Tem que ser uma coisa maravilhosa vir para a casa do Senhor e adorar Ele. E aos ímpios Ele diz, Eu sou jubilis, eu estou vendo tudo. Não pensem que vai ficar impune. Vocês vão se ferrar. O Senhor está falando, claro, no classe isso. Aqui no Salmo 50. Vocês vão se ferrar, caras. Eu sou o Senhor. Ele começa, esse Salmo declarando a superamia dEle. O Senhor Todo-Poderoso falou e chamou a Terra. Desde o nascimento do Sol até o seu ocaso. Eu acredito que o ocaso seja o seu poente, né? Quando o Sol se põe. Então, Ele começa anunciando a soberania dEle nesse Salmo. E Ele termina dando um alerta. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Esse me glorificará. E aquele que vem ordenando o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, eu ordenei o meu caminho, não é? Eu ajeitei. Eu fiquei dois anos sendo ministrada pelo Senhor. O Senhor tirou da amizade. Eu perdi todas. O Senhor já foi me dar amigos aqui na casa de oração. Mesmo assim, de vez, quando Ele manda um inimigo. Mandem muitos. Porque o joio vai estar no meio do trigo, amados. Até que Jesus volte. O Senhor já foi me dar amigos aqui. A Fabi, a irmã Leite, o Luiz. Agora eu tenho novos amigos, o Roger e o Henrique. Glória e Deus pela vida de vocês, irmãos. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Porque se Ele fez comigo, Ele faz com qualquer um. Não duvido de nada, nem de ninguém. Mas eu era muito podre. Eu era toda podre. Vou falar pra vocês. Eu era bonitinha. Mas por dentro, só o Jeová sabe. Queimou, menino. O Jeová queimou. Todos os irmãos que estão aqui, não vou citar nome por nome. Mas o Senhor, Ele perdeu tempo, né? Ajeitando a minha vida. Mas eu ia renunciando. Olha, essa daqui é garota de problema. Tu vai querer andar com ela? Sim, mas ela faz uma faculdade caríssima, bem-nascida. O que é garota de problema? Malha na bio-ritmo. Malha na cia-atlética. Meu Deus. Mas é garota de problema. Tu vai querer andar. E tem mais que ainda vai querer te agenciar lá com o café tom dela. Então, te afasta. Eu, Senhor, estou ordenando. Ai, tá bom, Senhor. Aí ela vinha, irmã, no WhatsApp. Sumiu? Está abrindo mão da minha amizade? Porque o diabo é assim, né? Ele quer contigo para te acusar mesmo. E eu só falei assim. O Espírito Santo em mim, presta. E me conta essa abençoada. Porque eu creio que ela vai se converter. Só falei assim. Entenda como quiser. E, ó. Peguei bem. Vazei. Porque aqui nesse salmo diz. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, entrega o que Ele está te pedindo. Se Ele te tirou cem amigos. Ele vai te dar doze, mas doze bacanas. Pessoas de Deus. Pessoas que te levam para cima. Pessoas que quando você está mal, vão orar na sua cabeça. Porque você quer amigo. Entendeu? Você está fumado, né? De pressão. Também é o que eu vou pular. E vai aquele irmão abençoado. Vamos orar, irmão. Senhor, te abençoe. Senhor, te livre. Senhor, te impõe. Alabaçoe. Alabaçoe. Alabaia. Amém? E aí você fica bem. Você levanta ali do leito. Você fica forte. Aí no outro dia você pede para o irmão orar de novo. Por WhatsApp. É que aquela oração foi bacana. Ora aí de novo. Me manda aqui um áudio. Estou aqui no hospital. Me manda aqui um áudio. E aí eu mando logo. Sai, demônio. Sai de todo o corredor desse hospital. Agora é o nome de Jesus. Sou eu, Juliana, a turma da costa. Tu me conhece, diabo. Pelo nome e sobrenome. E eu estou te dando uma ordem para esse áudio. Sai da vida dele. Aí eu me sou. Irmão, abenço. Nossa, eu me senti tão leve. Glória a Deus. Isso é amizade para você. Essas pessoas vão te edificar. Não são pessoas que só querem ver a sua derrota. Não são como muitos me falaram. Essa daí não vai durar seis meses. Essa gracinha dela de ser crente. Tá aí. Já vou para quatro. Já fiz quatro anos. Já vou para cinco anos já de batismo. E nesses quase cinco anos. A Madonna me diz. Vem para a direita. Vem para a esquerda. E eu falei isso hoje para a mamãe também. Se Jesus estiver bem ali. Falando assim para mim. Vem, vem, filha. Vem, vem, vem. Que é assim que ele nos trata. Nós somos os nenéns do Senhor. Vem, vem. E aqui tiver uma multidão. E eu vou falar assim. Eu acho que para eu chegar. Eu vou ter que passar por cima desse povo. Vem, vem, vem. Eu vou. Vou passando por cima de todo mundo. Sabe por que a morte? Porque eu quero é Deus. Eu quero é adorar aquele que fez alguma coisa por mim. Porque aquele povo lá do mundo não fez nada por mim, não. É verdade. Foi o Senhor que me tratou. Que me deu o nome de vencedora. Que me deu o ministério. Que me deu dons. Que me deu a capacidade de ajudar os irmãos. Também de repreender. Porque o evangelho, ele é isso. O evangelho sem confronto. É isso que ele falou que são shows, né? São cultos vazios. Que eu coloquei aqui nas minhas anotações. Então, se você comprometesse com Deus. Esse salmo vai tomar forma. Esse salmo vai adentrar no seu coração. Você vai compreender a verdadeira adoração. Você vai abrir mão de tudo que é chamado. Aqui nesse salmo de sacrifício vazio. Que o Senhor abomina. Que o Senhor rejeita. E assim, você tomar a posse da promessa. Porque qual é o trecho mais famoso desse salmo? Acredito que é o versículo 15. É o invoca-me no dia da angústia. 15, não é isso? Invoca-me no dia da angústia. E eu te livrarei. E tu me glorificarás. Aí, irmão, tudo botando no Facebook, só isso. Invoca-me no dia da angústia. Mas agora você compreendeu todo esse salmo. Já está guardado aqui. Coloque a mão do seu coração. Coloque a mão do seu coração. E repita comigo. Obrigada, Jesus. Por este salmo está cravado. Nas tábuas do meu coração. Aleluia. Aí você vai invocá-lo no dia da angústia. Aí ele te livrará. Você glorificará o homem dele. Como a pastora Cátia fez hoje. Dançou mesmo na tipóia. Adorou. Que, amados, é nessas horas que Satanás vai se envergonhar. Adorou. Entendeu? Você caiu. Ele te envergonhou. Entendeu? Na sexta-feira. O dia que os servos dele amanhecem tocando os atabaques. Sabe por quê? O dia que o dia faz resulta na sexta? O último atentado que teve lá em Paris. Foi uma sexta-feira 13. Lembra? Foi no Bataclan. Tudo sexta. Por quê? Porque foi no dia que Deus criou o homem. Deus soprou nas narinas de Adão e criou. E o diabo nos odeia. Ele tem inveja de nós. Eu já falei várias vezes isso aqui. Porque nós temos a chance de salvação. Nós temos a chance de ir para a eternidade. E ele já perdeu. Ah, mas por que Deus não perdoa o diabo? Amados, porque ele pecou na eternidade. Ele pecou no paraíso. Aquele Éden que Adão e Éden pecaram, nem se compara com o Éden de Deus. Aquilo era só um trecho do Éden. Imagina lá na eternidade. Ele era um querubim ungido. Está lá em Ezequiel 28? Era esse querubim ungido para proteger. Perfeito. Era de formosura. Até que se achou em imunidade íntima. Então ele caiu. Ele perdeu. E ele tem inveja de nós. Porque ele foi o primeiro invejoso da Bíblia. Está lá em Isaías 14, 11. Já foi derrubada no inferno a tua soberba, a tua arrogância, a tua inveja. O som das tuas armas. Provando que o diabo cai com a música para o inferno. E a música do diabo entra na terra através da queda de Adão. O homem cai com a música dentro. E se arrocha. Você dança, né? Eu dançava, estou em trono. Deus, graças a Deus que me tirou desse reino. Eu dançava, ele rock. Fazia aquele negócio. Isso aqui é uma antena chamando o demônio. Isso aqui é uma antena. Eu vi uma pessoa demoninhada. O pastor perguntou. O que é isso aí, cara? O cara que vai lá e pra cá demoninhado. E o demônio respondeu através dele. Chamando, mas comparaça. Então não faça isso mais. Isso é uma antena. Você está sintonizando os demônios. Está queimado em nome de Jesus. Então é por isso que na sexta-feira ele quer dar o showzinho dele. Ele quer ver. Ele adora ver um homem jogado numa calçada. Aquela menina que caiu na vala, né? Meu Deus, como bonita aquele vídeo. Ele ama isso, amado. Você não tem noção do quanto ele ri. Ele se diverte com a nossa tragédia. Com a nossa vergonha. Porque ele veio pra roubar, matar e destruir. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus veio pra nos dar vida. E vida em abundância. No lugar da vergonha. Ele veio pra nos dar dupla honra. Amém. Ele veio pra te dar um novo nome. Salmo. A partir de hoje tu és Paulo. A partir de hoje tu és meu apóstolo. Tu ficarás no lugar de Judas Iscariotes. Que ele saiu. Tu serás o décimo segundo. E a glória da segunda casa. Você era maior que a da primeira. Paulo foi mara pra Deus. Cara inteligente, intrépido, ousado. Falava mesmo na cara. Não tava nem ali se ia ser odiado. Você aí preocupado. Você vai ser odiadinho, tem os amigos. Pelo amor de Deus. Tem uma eternidade te esperando, cara. Acorda. Entendeu? Tem muito mais. Então amém, amados. Eu quero encerrar essa noite. Com toda a igreja declarando o versículo 15. Vamos fazer barulho no inferno. Vamos incomodar o capileta. Eu quero ver se ele vai bater tambor sexta-feira contra a nossa vida. Amém. Ele vai ficar com medo. Glória a Deus. Ele vai agelar porque ele chama os compasso e a gente chama os nossos. Amém. Aos seus anjos, Deus dará ordem a nosso respeito. Para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Com as mãos que eles nos segurarão. Para que a gente não tropece em pedra alguma. Amém. Os nossos compasso e são os anjos de Deus. Aleluia. Eu falo, seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os nossos compasso e são maioria. Só caiu uma terça parte de demônios. O resto ficou lá com o anjo. Nós estamos dominando, querido. Acabou por ti. Não vem com a tua mão na sexta-feira mais. Todos nós estamos aqui blindados. Eu faço um ato profético. Todos nós blindados. Todas as obras do diabo desfeitas. Todo um abuso. A lavassureanda, a lavassureira, a lamandras. Todo um abuso sexual que foi feito na adolescência aqui. De gente que está aqui nessa noite. Eu quebro. Eu declaro, derrota o teu reino, Satanás. Amém. Eu declaro que Deus é o nosso Redentor. Amém. Ele tem poder. A Bíblia diz em meu nome expulsar os demônios. Amém. Em teu nome nós expulsamos, Senhor. Todo maligno que passou a adentrar através desses abusos. É quebrado agora. Quem crê toma posse. Porque está vindo me mover. Aleluia. Em nome de Jesus. Então vamos dizer alto. Igreja. Vê se for 15. Tchau. Amém. 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 Enquanto você adora. Você está de pé. Enquanto você adora. Eu esqueci. Eu vou dizer. Te adorar é o que sustenta me de pé. Você não vai perder a mente Amém, Senhor Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De lugar alto eu não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa união Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas O mundo no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou Mando a minha força se esvogar O teu anjo vai alimentar De lugar alto eu não vou perder a guerra Te louvarei Em meio e fazendo a razão É mais que estratégia O meu anjo vai alimentar Mas hoje eu sei que esse céu do ar Chegará ao fim do dia O Senhor está cuidando de nós Eu não preciso ver o seu anjo Eu preciso transformar Pelo prazer em pães para avançar Que tudo é eterno revisar Eu preciso pegar o seu anjo Mando a minha força se esvogar O meu anjo vai alimentar Eu preciso transformar Pelo prazer em pães para guardar E no canete com isso Calácios, riquezas Tudo isso vai passar, irmão Aleluia Quando a minha força quer voltar O teu anjo vai me aliviar Te adorar é o que O teu anjo vai me aliviar Não vou perder a guerra Te louvarei Meio a teu coração É mais que estratégia Mas o meu anjo Ai, eu vou te dizer Que eu te desejo A chegar a mim O Senhor está cuidando de mim Você não vai perder a guerra A terra de Jesus da dor Você vai ter uma passe T�ando o nome de Jesus Nobre Jesus Eu sou que o homem Hoje você não vai Secar e aí Te adorar E você E eu tome E te England Então vou perder Senhor But não e tudo Eu perdoe Este em uma batalha Ando traz Em inúte When I nurse E eu faço Glória, 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 glória Glória a Deus É estratégia de guerra, é estratégia de guerra O mundo é espiritual Glória ao nome do Senhor Já está acabando, irmãos, o deserto O Senhor está brilhando de nós O Senhor está cuidando de nós Aleluia! Aplausos no nome dele! Agradeço a oportunidade